Ei galera, tudo na paz? Tudo tranquilo aí? Curtindo o frio? Frio da cidade de São Paulo? Ai como tá frio, tá tão frio que hoje tá difícil fazer esse vídeo sem camisa, hein? Caraca Patrick, se tá frio, por que você não bota camisa caramba? Não custa nada, meu, você não tem camisa não? Vai comprar, meu, se você não tem, pô, fazendo um vídeo sem camisa aí, pô, galera, fazer vídeo como ou sem camisa? Eu acho que a pessoa que tá assistindo deveria estar mais preocupada entre o local que ela assiste o vídeo, se ela vê no quarto dela, no trabalho, ou algum lugar, e tá preocupada. Ah, tô vendo um vídeo de uma pessoa sem camisa aqui no trabalho. Bom, se no trabalho você não pode ver esse vídeo, não veja. Pra quê? Pra quem tá fazendo o vídeo, pra mim não importa muito. Eu tô aqui, tô no quarto, aqui eu posso fazer o vídeo do jeito que eu quiser. Ah, Patrick, por que você não faz então pelado, cara? Vai, tira a roupa aí e faz pelado um dia. Bom, todo mundo sabe que, pelas regras do YouTube, você não pode fazer um vídeo desse jeito. Então, tu faço, galera. Então como eu faço? Eu faço assim, de bermuda, vestido. Isso posso fazer de bermuda, com camisa, com blusa. Posso fazer de cueca, galera? Bom, isso daí eu ainda não testei, mas quem sabe um dia. Pode ser. Pode ser que eu pense nessa oportunidade. Assunto de hoje não é esse daí, não. Não é com ou sem camisa pra fazer o vídeo. É pérolas da academia. Pra que academia? Pra quem frequenta a academia de musculação? Sabe, às vezes tem que ficar escutando umas, uns certos barulhos, murmúrios. Sabe, umas coisas que às vezes incomodam. Incomoda tanto o povo masculino, público masculino, os homens, como as mulheres. As mulheres também se incomodam. Com o quê? Galera, tem gente que se incomoda com o barulho dos outros, isso mesmo. A pessoa até parece que tá gemendo. Enquanto faz um supino, um levantamento de braço. Sabe? Me dão, isso mesmo na academia. Esse é o assunto de hoje. Será que as pessoas têm que ficar suportando, ouvindo? Ou poderiam reclamar? Acho que não, galera. Se vocês forem reclamar sobre isso daí, não vai dar em nada. Então, o negócio é aceitar. Nossa, né? O que é isso? Que barulho é esse? Será que tem alguém gemendo aqui? Caramba! Nossa, mas que academia chata. Tem que ficar ouvindo essas coisas. Caramba! Eu venho aqui pra malhar, não pra ficar ouvindo sons estranhos aqui. Não volto mais nessa academia também. Pra mim, chega. Galera, esse é o ambiente de academia. Vão acontecer certas coisas que você não tá preocupado, não tá preparado psicologicamente. Falando pra ouvir, pra escutar. Às vezes você vai falar, as pessoas vão pensar. Pô, mas... Não pode nem fazer um barulhinho, você já tá incomodada? Pô! Galera, esse é o assunto. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça. Clique em gostei aqui, ó. Deixe seu comentário. Patrick, você pode me falar sobre outras coisas da academia? Patrick, pode falar sobre outros assuntos? Só deixar seu comentário, galera. Não esqueça. Assina também o canal, ó. Lá em cima tem um escrito assim, ó. Assinar canal, um botão vermelho. Não esqueça de assinar. Não custa nada, galera. Dá uma força aí. E me siga nas redes sociais. Tem Patrick, Ick ou Ick Patrick. Você digita lá no Twitter, Instagram ou Face. Você vai me encontrar lá. Só me seguir lá, galera. Beleza? Obrigadão aí. Até mais.